Hoje é o primeiro dia de aula da Lari 2022, hein? Cadê o dia de 2023? Gente, hoje é o primeiro dia de aula de 2023 da Lari E pensa numa menina ansiosa que tá desde ontem organizando as coisas Arrumando looks, roupa, né? Lá só é errado Arrumando looks, arrumando brinco, cordão, pulseira, roupa, tudo Mochila Já organizou tudo aqui, gente, pra primeira de aula de aula de ontem Vocês acreditam nisso? E vamos gravar tudo pra vocês, a rotina tá realzão aqui do primeiro dia de aula da Lari Então antes de você assistir, já deixa o like aqui, se inscreve no nosso canal, tá bom? Chega de relação e bora pro vídeo Bom, gente, como vocês viram, né? A Lari já acordou, acordou 9 horas Gente, lembrando que a razão da Lari começou sexta-feira, não foi? Só que ela vai hoje, porque como a gente tava viajando, a gente chegou ontem A gente chegou ontem, então ela vai hoje Bom, gente, a Lari escolheu um look aqui para o primeiro dia de aula Lembrando que o primeiro dia de aula pode ir com roupa normal Depois, é a bombona rosa, né? Depois ela tem que ir de roupa de escola normal, né, gente? Mas como os primeiros dias, né, então não tem... Ela vai com essa blusinha aqui, com esse copy aqui, ó Escrito Califórnia Podia usar a Arizona Ah, tem uma que tá escrito isso A Arizona? O meu short, é a minha short Ó, aí ela vai com essa calça aqui Muito bonita Aí, ó, pulseira Cordão, tudo mistureba aqui, misturado, então Dá uma organizada, a mochila já organizou Só que ela vai tirar um caderno, essas coisas assim Pra não ficar um monte de... De cadernos sem necessidade nem matéria Na verdade, dois, né? Vai colocar um só É isso, então, vem trocar Minha mãe é boa, porque ele já tem tudo Ai, não É isso aqui, ó Eu já fiz tudo, né? Se tiver certo, eu sou... Tá tudo aí, né? Não, tudo aí Nem, só nem a questão que eu vou precisar do ano, gente Lápis, borracha, apontador Tá tudo aí dentro Vai levar todos os lápis? Eu não levo só um Tem mais guardado? Ah, tem mais guardado? A garrafinha, depois você bota a água Botar aqui em cima, aqui, ó Depois tu coloca a água geladinha O que tu botou aí dentro? Ah, régua, né? Esse caderno aqui tu guarda por enquanto aqui, ó Depois que precisar tu pega Bom, gente, a Layla vai tomar um banho Ela tava aqui assistindo, ó Aliás, ela não tava assistindo, né? Porque a gente tá deixando o aparelhinho ligado Porque o homem veio mexer, veio trocar o aparelhinho Lembra que eu falei Que o aparelhinho era emprestado? Aí depois que ele traz o novo Porque ele vem encomendar Então eu trouxe hoje Agora a Layla vai tomar um banho Vai se arrumar E vai se maquiar com vocês Fazer um poteado no cabelo E é isso Tá no primeiro dia de aula Oi, galera Tudo bom? Que ridículo Estou recheco Então, galerinha Já tomei banho, né? Que vocês estão vendo aí Agora eu vou passar isso aqui, ó Pra não ficar com cefé Agora eu vou passar esse creme aqui, ó Pra ficar cheiroso Depois que eu amo o meu dente também, né? Porque tá meio amarelo Tá meio amarelo mesmo Vai ficar tudo vai cheirar, mano Agora eu não posso passar perfume Entendeu? Meu Deus Meu Deus Que veracidade é essa, menino? Eu não sei nem se pode passar no rosto Mas tô nem aí Pra fazer mesmo Não vai matar nem nada, né? Ah, eu, hein Beira Tá tudo bem Como que a gente fica ceirosa Bem chicadozinha Aí passa aqui também Que é bom Galera, já passei aqui Agora vou fazer uma maquiagem Tá? Vai ser aquela Não simples E também não tom cheguei Entendeu? Vou morrer no meu pé Passar uma base nessa cara de maluca Eu perco várias Parei, gente Parei Mas eu vou passar uma base nessa cara de maluca Porque eu sou muito feia Não sei o que aconteceu, gente Fui pra praia e minha cara ficou desse jeito Tá vendo? Quer dizer Não que a minha não era Mas eu tava hidratando minha pele Tava passando sabonete E tava ficando bem lisinha Aí enquadra o sol e tal Aí começou tudo de novo Né? Eu acho ruim que essa base aqui, ó Ela deixa com uma cara ridícula Não sei Ela é muito branca Não sei Olha, galera Tentei minha unha de preto Olha Vamos passar isso aqui, galera Os cílios Ai, Ju, tadinha Tudo bom? Tô ouvindo nada E olhando pra televisão Uma maluca Ah, agora Ah, vai Almoçar e escova a dente Agora a gente vai ajeitar assim O cabelo do caramba Cabelo pintado, galera Que gosta Olha que lá Meu cabelo tá bem volumoso O cabelo tá bem volumoso Moleque, vou tirar até uma fase O cabelo tá ótimo Agora eu vou colocar minhas pulseiras Porque eu amo elas Tá bom? Eu amo elas Eu amo minhas pulseiras Tá? Toma aqui, ó Tá se empolgando de caminho O que é isso aí, gente? Não, 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 não Então Galera, já estou aqui Agora vou escovar meu dente, né? E depois passar mais um pouquinho de batom Porque nem precisa muito, muito, né? Olha que linda Bem rápido, né? Gente, botou um pouquinho a cor Vai estar com cor ainda Graça da Deus Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Música 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 Ok! Doe em de fome, até de faco Far, não No in No fin Deu vou de cadeira Música 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 Vira pra um lado e pro outro que a gente tá vazando. Seca ela. Olha o Tito. Olha como é que tem isso. Galera, já me arrumei. Galera, vocês tão vendo? Ó, assim, ó. Eu vi assim com esse cropped aqui, ó, esse Tito Califórnia, tá vendo? Aí eu vou com esses dois cordão muito lindos. Vou com essas pulseiras aqui, ó, com esse anel. Com isso aqui também, ó. Aí a calça é essa aqui, galera. Tá vendo? Aí o sapato é esse aqui, ó. Galera. Gente, eu vou fazer um negócio escondido. Cadê? Gente, eu vou colocar a minha mochila. Eu vejo um monte de menina fazendo isso, cara. De fã de TV, de fã de fã. Vou colocar aqui, ó. Ela ficou bem aquela coisa, sabe? Olha, ficou aquela coisa. Fô linda demais, mané. Mesmo... Mesmo fox. Mesmo fox. Olha. Vem, isso aqui, ó. Olha, isso aqui vem. Fale. Eita, eita, eita. Cara, ficou muito show isso aqui, juro. Eita. 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 Quem tá animada? O da Cília é segundo, né, Cília? Hã? Teu o segundo dia, né? Da Larissa é o primeiro. Paramos aqui no mercado pra comprar lanche pra Larissa levar pra escola. Quem tu vai levar, ô, cabeção? Quanto? Quanto é isso aqui mesmo? Um guaravito. É. Pé, o que tu comprou pra levar de lanche? Gente, a Larissa comprou um guaravito e, o que que é isso aí? Fitas. Lembrou do nome. Pra levar. Hããã. A Cília já tem o lanche dela, então ela não quis. A Larissa comprou pra levar, porque eu não tinha. Queria muito conversar a sala. Não, 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 não. Ai, o jornal da Tia Aline, não sei. E a Lívia colocou o almocio ali, ó. Nossa, garotinho, mas que monstro. Meu pai dela tá muito bom. Sangue, Rafa. Coisa boa, aê. Ela falou que o tápio é seu namorado. Vai lhe aparecer? Vê aí. Vou aparecer, vai. No e? Não, não é? É legal, hein? Tá bonita.